Música Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alec do canal Android Sempre E hoje galera, trazendo pra vocês mais um conteúdo da Xiaomi Então, por gentileza, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação Pra poder fortalecer o crescimento do nosso trabalho, beleza? Beleza? Pessoal, vamos mostrar pra vocês a lista dos dispositivos da Xiaomi Que vai estar recebendo a atualização do Android 15, pessoal, com a HiPro S, beleza? Então, bora lá de cara pra mostrar pra vocês a lista Primeiro aqui, pessoal, começando aqui com os modelos aqui Xiaomi Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12S Ultra Xiaomi Mix Fold 2 Xiaomi 12 Lite Xiaomi Civ 1S, nunca vi esse Xiaomi 12S, Xiaomi 12T Pro Xiaomi 12S Pro Xiaomi 12T Xiaomi 13 Lite Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13 Xiaomi 13 Ultra Xiaomi 14 Xiaomi 14 Pro Xiaomi 14 Ultra Xiaomi 13T Pro Xiaomi 13T Xiaomi Pad 6 Pad 6 Pro Aí tem ali o Pad 6 Max O Xiaomi Mix Fold 3 E por último aqui o Xiaomi Civ 4 Pro Que eu não conheço também Esse daí, pessoal Aqui você pode ver da linha Redmi Redmi, que é o que o brasileiro mais utiliza, né pessoal? Aqui no Brasil Redmi K50 Gaming Redmi, Redmi K50 Ultra Redmi Note 12 Pro Speed Edition Redmi K60 Pro Redmi K60 Redmi Note 12 NFC 4G Redmi Note 12 Turbo Redmi Note 12 4G Redmi Note 12S Redmi Note 13 Pro Redmi Note 13 Pro 5G Redmi Note 13 Pro Plus Redmi Note 13 Pro Redmi Note 13 Pro 5G Redmi Note 125 Redmi Note 12 R Redmi Note 12 Pro 5G Aí tem a linha Poco, que é o Poco F4 GT, Poco X5 Pro 5G, Poco F5 Pro, Poco F5 5G, Poco X6 5G, Poco X6 Pro, Poco M6 Pro e o Poco M6 Pro 4G, rapaziada. Esses são os modelos aí que vão estar recebendo aí a Hi Pro S aí junto com o Android 15, beleza? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação. O bom é que a Xiaomi tem bastante aparelhos na lista, né rapaziada, pra poder receber. Então a Xiaomi, pessoal, é uma da segunda marca aí, é melhor em update. Primeiro vem a Samsung e segundo vem a Xiaomi, então o índice é bom porque nós temos mais concorrência aí pra poder estar não ficando preso só em Samsung, né? Então achei bem legal, importante lembrar, muito em breve eu vou estar comprando meu Xiaomi, a gente vai fazendo unboxing, essas coisas. E a gente vai estar aí trazendo mais conteúdo como atualizações de launcher, né, Hi Pro S iniciador, atualizações de gravador titular nativo. O cara vai ter muito conteúdo legal pra vocês, tá? Lembrando que a gente não vai parar com o conteúdo da Samsung, a gente só vai expandir conteúdo trazendo Samsung e Xiaomi, beleza? Então é isso aí galera, vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu!